A Igreja de São Nicolau de Canaveses Os seus portais atestam a cronologia tardia pela ausência de colunas e capitais. No portal principal, apenas as mísolas ornadas com pérolas evidenciam a permanência de um motivo românico com grande acolhimento nas bacias do Tâmega e Douro. Este portal estaria resguardado por um alpendre, como revelam as mísolas subsistentes. O campanário ergue-se isolado a norte da cabeceira. De modestas dimensões, sofreu alterações profundas na época moderna, nomeadamente ao nível do arranjo do Arco Triunfal, com pilastras e almofadas do intradorso. Caiado a branco, o interior acolhe na Capela Mores um retabo de talha dourada de estilo nacional. De referir ainda a imagem em calcário, dedicada à padroeira, que representa o culto mariano instituído neste templo desde o século XIV. Aplausos 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 Aplausos